O que fica morrendo, sem o que sabe fazer Entre o hino e do corresso velho Cadê o amor? Se não vai lindar um ao outro Se não vai lindar um ao outro Cadê o amor? Se não vai lindar um ao outro Se não vai lindar O que é que é que é? O que é que é? Masmala Amém. Amém.